Em tempos de fim de ano, os aeroportos ficam assim, lotados. Pessoas chegando e saindo a todo momento. E cada uma delas com uma história na bagagem. Nós acabamos de chegar de férias, a gente está voltando para casa para passar Natal e Anovo. Estou indo para Salvador, passar o Réveillon, as festas e a metade de janeiro lá com minha família. Mas junto com as viagens de férias, podem surgir contratempos como atrasos, cancelamentos e longas filas. E é justamente por isso que a ANAC está realizando a operação final de ano 2017. São 300 servidores da agência atuando na fiscalização de 13 aeroportos até o dia 8 de janeiro. O trabalho dessa equipe é fiscalizar o direito dos passageiros, acessibilidade e também dar informação aos passageiros, caso eles tenham alguma dúvida sobre seus direitos ou deveres. A ANAC dá algumas dicas para os passageiros evitarem transtornos na hora de viajar. É importante respeitar o horário que cada companhia aérea determina para a chegada antes do embarque. É preciso também se informar sobre os objetos que são proibidos na bagagem de mão. E ainda checar se está com todos os documentos exigidos para o embarque. E para quem viaja com menores de idade, é importante verificar no Juizado da Criança e Juventude o que é preciso para a autorização da viagem. E já tem gente que se preparou direitinho para um fim de ano bem tranquilo. Eu costumo fazer o check-in com antecedência, preparar as malas e tudo, e verificar também condições da viagem, está tudo ok. Fazer os últimos ajustes mesmo para não ter nenhum contratempo.